Eu preciso de Ti, ó Senhor, Quando a morte ao meu lado chegar, Eu preciso da Tua presença, Pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da Tua amizade, Não duvido que em Ti há prazer, Se na vida eu tiver dissabores, Alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir Teu amor, Quando o mundo me abandonar, Ao Teu lado as angústias desfazem, Se vem perto de Ti, Para sempre eu ficar. Eu preciso da Tua amizade, Não duvido que em Ti há prazer, Se na vida eu tiver dissabores, Alegria contigo eu terei. Eu preciso de Ti, ó Jesus, És o amigo da tribulação, Em Tuas mãos eu deponho o meu ser, Os meus dias, meus passos, E o meu coração. Eu preciso da Tua amizade, Eu preciso da Tua amizade, Não duvido que em Ti há prazer, Se na vida eu tiver dissabores, Alegria contigo eu terei. Junto a Jesus, A minha estrada esplende, Meu cálice extravasa de prazer, E no jardim do coração recende, A linda flor do amor que lhes foi trazer. Se perto está, Me inunda o coração de paz, Num paraíso estou, Se perto está, Me inunda o coração de paz, Num paraíso estou, Se perto está, Jesus. Num paraíso estou, Se perto está, Jesus. Junto a Jesus, O fardo faz-se leve, Que meu dever deleita e me seduz. As nuvens negras seu amor dissipa, Por entre as trevas ando, Por entre as trevas ando, Como em meiva luz. Se perto está, Se tenho junto a mim, Jesus, Os meus anseios, Os meus anseios todos satisfaz, Se perto está, Me inunda o coração de paz, Num paraíso estou, Se perto está, Se perto está, Num paraíso estou, Se perto está, Jesus. O Salvador, O Salvador, Ele é um beijo, Paraíso estou, O Salvador batendo está O Salvador batendo está Oh, não ouves a voz de Cristo O Salvador batendo está Ele te ama O Salvador batendo está Ele te chama O Salvador batendo está Oh, não ouves a voz de Cristo O Salvador batendo está Cristo está batendo sempre Com insistência a abrir O Salvador batendo está Com ternura Ele está chamando O Salvador batendo está Ele deseja entrar Quase, quase, quase Não tem mais Abre-lhe a porta O Salvador batendo está Sim, está Sou cansado e sem forças Porém, tenho que avançar Até que Deus me chame O Salvador batendo está O Salvador batendo está E ali tudo brilha E o Cordeiro é a luz Onde as noites estão claras São claras sem par Sei que algum dia Só haverá paz Só haverá paz no vale Só haverá paz no vale Para mim, eu sei Não haverá paz no vale Para mim, eu sei Para mim, eu sei Lá o urso é maço E o lobo também O Cordeiro e o leão Se dão bem Crianças conduzem As feras com amor E a terra se encherá Oh, se desta paz Sei que algum dia No vale Só haverá paz Só haverá paz no vale Só haverá paz no vale Para mim, eu sei Não haverá paz no vale Só haverá paz no vale Para mim, eu sei Para mim, eu sei Sempre que eu Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção No privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também queria A mesma alegria De ver-no bem perto Bem junto a mim E olhar os seus olhos Serenos e meigos E como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo e fim do E ao ver as gravuras Nos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração Do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Pois creio num Cristo Que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele e ele Aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele e ele Aleluia Verei o seu rosto É fervente oração É fervente oração Em fervente oração Tens o teu coração na presença de Deus derramar Mas não pode destruir o que estava a pedir Sem que tudo abandones no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilhas de amor que fará o Senhor Respondendo a oração que aceitar Seu bondoso poder te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares então Sem que o teu coração Coze a paz que o Senhor pode dar É que Deus não sentiu Que tua alma se abriu Tudo e tudo deixando no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver que o Senhor tem poder Quando tudo perante o meu ser Ele A uma terra alendo o rio Que chamamos doce e eterna E somente alcançaremos pela fé Onde entrará Nesse lar de bem supremos Quando Salvador Quando Salvador chamar A mim e a ti A mim e a ti Campainhas estão a tocar Santos e a cantar E a glória Aleluia em resplendor Nesse lar de bem Além do rio Que chamamos doce e eterna Quando o Salvador chamar a mim e a ti. Quantos dias se fintarem e na morte adormecer-me? Quando o rei disser ao Espírito livre e ser. Nunca mais angustiados para sempre com os amados. Quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar. E a glória, aleluia e resplendor. Nessa terra além do rio que chamamos doce e eterna. Quando o Salvador chamar a mim e a ti. Na estrada da vida De estranhos mistérios Fiel companheiro É Cristo Senhor Presente e constante Ao longo da estrada Jesus companheiro Me anima com amor Não estou sozinho Eu tenho um amigo Em meio aos perigos Presente ele está Não me desampara Em meio a jornada Jesus companheiro Jesus companheiro Comigo estará O bom companheiro É aquele que ajuda É aquele que ajuda Na eterna conquista Da vida real Jesus é este amigo De doce bondade Que deu a minha alma O gozo eterno Não estou sozinho Não estou sozinho Eu tenho um amigo Em meio aos perigos Presente ele está Não estou sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Amém. 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 Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, oh seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Que em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar. Com remidos na luz do Senhor. Amém. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. 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 Salva o teu servo, pois santo sou, misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Na minha angústia te buscarei, pois entre os teuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. E de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu e para sempre descansarei. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. Amém. 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 Em primei glorio, e ai vivo descansar, salvo a lei do rio. Sempre que eu leio a história de Cristo, Eu fico a pensar com grande emoção, No privilégio que muitos tiveram, De ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria, De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. E olhar os seus olhos, serenos e meios, Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, Embora eu sinta que era muito lindo, Inspirava fé, e também confiança, E dava a todos, um rosto e vindo. E ao ver as gravuras, nos quadros pintados, Daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita, o que está na tela, É falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio, não creio, Não creio num Cristo vencido, Cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo, de rosto alegre, Pois creio num Cristo, que é vencedor. E um dia também, o verei face a face, E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, Verei a Jesus, como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, Verei a Jesus, como ele é. O grande amor de Deus, este grandioso amor, É bem maior do que alguém possa imaginar. É sede a tudo o que, se possa conhecer, É insondável, inigualável, o amor de Deus. Vejo o amor de Deus, no amanhecer do novo dia, No ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus, em tudo o que se movimenta, No sorriso da criança, na alegria ou no pranto. Em qualquer ocasião, posso sentir esse grande amor, A cada passo que eu der, mesmo quando o fim vier, E a jornada chega ao fim. Pois eu sei que esse grande amor, Refletindo em toda criação, Me concede a alegria, de sentir que a cada dia, Este amor cuida de mim. Me concede a alegria, de sentir que a cada dia, Este amor cuida de mim. Me concede a alegria, de sentir que a cada dia, A dois mil anos, em Jerusalém, Apareceu um pregador, Sua imagem transmitia a luz, E o povo chamava Jesus, E vamos todos cantar, Louvar a Deus Criador, E agradecer ao meu bom Jesus, Por ser nosso Salvador. Filas, montanhas e campos, Multidões iam nele buscar, O perdão e a paz infinita, Que o seu Pai o mandou ensinar, E vamos todos cantar, Louvar a Deus Criador, E agradecer ao meu bom Jesus, Por ser nosso Salvador. Por Judas, foi ele traído, E a Pilatos levado Jesus, Qual foi seu crime? Ninguém respondia, Mesmo assim o pregaram na cruz, E vamos todos cantar, E vamos todos cantar, Louvar a Deus Criador, E agradecer ao meu bom Jesus, Por ser nosso Salvador. Noite azul, céu sereno, Num barco pequeno, Vou deslizando no mar, E a brancura da lua, Nas águas flutua, Numa beleza sem mar. De longe parece, De longe parece, Ouvir-se uma prece, No vento, nas ondas, Na espuma que enver, Emoldura o caminho, Emoldura o caminho, Que passa o barquinho, Seguindo as estrelas, Que o guiam do céu. Mas em dado momento, Transforma-se o vento, Cessa da lua, Cessa da lua ao clarão, E o mar tão bravinho, É um desafio, Ao barco sem direção. Com voz de lamento, Do meu pensamento, Orei ao meu mestre, Com fé sem igual. E voltou a bonança, Vitória se alcança, Olhando pra Cristo, O eterno fantasma. O eterno fantasma, O eterno fantasma, A lua àima, A lua ao parasão, O terra do seu mar, O eterno fantasma, E o nato, Há no mundo todo um nome como o céu, precioso e sem igual que o próprio Pai lhe deu. Bendito o santo nome que salve ao céu com dor, sublime a fave ou perenal, é o nome de Jesus. O seu nome é como a glória, a rádio alça da manhã, é a linda imaculada, o canão bacana, seu nome é a linda estrela que planta os céus, a luz. Bendito, amável, bendito, é o nome de Jesus. Oh, bendito seja aquele que ao mundo pecador, anuncia o santo nome de Cristo salvador. Não há no mundo todo tal paz, tal amor, tanta luz. Bendiga-o sempre, multidões. Não há no mundo todo tal paz, não há no mundo todo tal paz, com o nome de Jesus. Não há no mundo todo tal paz, sem vim ou estressão. É preciso que Ele reine em nosso coração Seu nome é próprio sangue, preciosa brilhada na cruz Ó louva em todas as nações 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 Deste por fim o livre arbítrio Salvação ou parecer Deste por fim o livre arbítrio Salvação ou parecer Criaste o céu e a terra Rios e mares também Chamaste provas de noite Criaste a aves e plantas Toda beleza que há Criaste a mim Tua imagem Ó querido Jeová Criaste a mim Tua imagem Ó querido Jeová Criaste a mim Tua imagem 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 Gloriosa paz Gloriosa paz Criaste a mim Tua imagem 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 Te juntoi paz Te juntoi paz Fui criado por Deus, por isso sou feliz, como a flor do jardim também responde a si. Como os pássaros cantam, entoando o amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar e finto é criação de Deus. Veja, quanta beleza, Deus na nobreza fez, tudo em prol dos céus. Ouça, que a natureza diz, que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, E o verde das matas, que abrigam animais. E a pedra que é dura, ajuda a construção. Fica igual como areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar e finto é criação de Deus. Veja, quanta beleza, Deus na nobreza fez, tudo em prol dos céus. Ouça, que a natureza diz, que é também feliz, porque provém de Deus. Deus nos dá, que a natureza diz, que é também feliz, porque provém de Deus. A cada passo que eu dou na vida, é um degrau a mais que sumo ao céu. E Cristo tenho a melhor guarida, e da morte não temo na mel. A cada passo vou me aproximando, daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo mar. Em Cristo tenho a chave certa, em Cristo tenho a chave certa que abre, O portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando, daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. As vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então é um ódio para o mestre amado, que me diz, ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando, daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo o que passou. Pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Pelas graças reveladas, graças reveladas, graças reveladas. Pelas graças reveladas, graças reveladas, graças reveladas, graças reveladas. Pelas graças reveladas, graças reveladas, graças reveladas, graças reveladas, graças reveladas. Esperança que falhou Pela cruz e o sofrimento E a grande redenção Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração E a lágrima vertida E o consolo que é sem par Pelo dom da eterna vida Sempre graças em vida Pai nosso Que estás nos céus O teu nome Senhor Por nós Há de ser glorificado O teu reino Vem a nós E a tua vontade Queremos fazer Aqui na terra Até que nos venha o céu Dá-nos hoje o pão de cada dia E ser o perdão Das nossas faltas Assim como Aprendemos a perdoar Não nos deixe Senhor À mercê da tentação Mas ser o nosso livramento De tudo o que é mal Pois cremos que teu é Amém O reino eterno O poder supremo A glória excelsa Por todos os séculos Amém 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 A CIDADE NO BRASIL Sempre, sempre seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo deixarei Tudo, ó Cristo, a Ti entrego Corpo e alma, eis-me aqui Este mundo mal renego Ó Jesus, me aceitarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus bendito Tudo deixarei De Ti, Jesus Senhor Eu tenho precisão Só Teu divino amor Da paz ao coração Oh meu Jesus Comigo Comigo Vem estar agora Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer A CIDADE NO BRASIL 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 Não é segredo o que Deus faz. A noite não existirá, pois andarás com Deus. Em alunos de luz, nos caminhos teus. Nenhum poder te vencerá andando com Jesus. Crem em tal promessa de quem morreu na cruz. Não é segredo o que Deus faz, como fez por outro, para por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Não é segredo o que Deus faz.